E sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal The Stack E no vídeo de hoje eu vou mostrar uma coisa bem interessante aqui, um jogo bem legal Eu ia fazer suspense, mas no título do vídeo vocês já sabem o que é Então hoje a gente vai falar, dá um zoom aqui, do jogo do 31 Minutos para Smartphone Por que eu vou falar desse jogo? É o melhor jogo do mundo? Não! Ele é legal? Sim! Mas é um jogo assim, épico? Não! Ele é um jogo normal Ele pega estilo WarioWare, aquele lá de vários microgames Inclusive ele lembra também aquele The Hardest Game Ever, o pior jogo do mundo, o mais difícil Embora a dificuldade desse jogo seja muito fácil, não é nada muito difícil Ele é bem simples mesmo, mas por que eu estou falando dele? Porque é do 31 Minutos e quem não conhece essa série, 31 Minutos, procura agora no YouTube Não, agora não! Termina o vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal E aí sim, ou então faz um Ctrl N, abre uma aba nova aí E aí você digita no YouTube, 31 Minutos e veja os skets divertidíssimos que eles têm Principalmente as músicas, né? Como Dançando Sem César Dançando Sem César Dançando Sem César, entre outras lá Muito legais, é um programa feito com bonequinhos Imitando o noticiário, então é como se os bonecos fossem apresentadores de TV Lembra coisas daqui como, por exemplo, Cocoricó, os bonecos Lembra aquele que é da cabeça da TV Cultura, Tots TV Mas 31 Minutos é único, é épico e tem o jogo e o jogo tem algumas músicas É por isso que eu vou mostrar, principalmente pela trilha sonora desse game Pra você relembrar esse jogo da produtora chilena A pla placa O nome da produtora é meio diferente Mas o jogo é muito bom Então tá aí a minha recomendação Não vou colocar os vídeos do 31 Minutos aqui no canal Pra não levar flag e o meu vídeo não ser bloqueado na Alemanha Como todos os vídeos que eu coloco com algum conteúdo de terceiro Afinal, pelo que eu vi nas estatísticas A Alemanha tem entre os principais países que assistem aqui o canal da Stek Então não posso ter meus vídeos bloqueados por lá Mas é isso aí, então vamos começar Roda a vinheta da Stek e depois eu mostro a do 31 Minutos aqui E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Beleza, voltamos da nossa vinheta marota, então vamos aqui ver o jogo do 31 Minutos, aqui ó, Amnesia Games, a placa que tava lá embaixo, o logo da produtora, eu vou, lógico, o celular tá aqui com, ó a musiquinha da, essa música é muito nostálgica da abertura, ó. Eu adoro essa música lá da abertura dos 31 Minutos. Essa parte, então, é muito legal, ó. Espero que essa música não me dê um flag, mas beleza. Vou tocar só mais um pedacinho aqui, eu já começo o jogo, que é muito legal mesmo essa música. Assistam 31 Minutos, ó, é muito legal, vocês vão gostar bastante. Então, ó, toca para começar, tá espanhol, né? Ela faz um loop, então a música tecnicamente não acaba, vamos começar o jogo, ó, a cortina. Ele é gratuito, tem uns bannerzinhos, ele tá disponível pra Android e pra Windows Phone. Porém, o problema é que a versão pra Windows Phone é paga, a de Android é gratuita, mas tem essas propagandas. Mas beleza, aqui você controla a música, lógico, eu vou deixar com áudio. Aqui o suporte, né, então você controla aqui o suporte dele, né, pra internet. Restaurar, se você vai comprar o aplicativo, mais jogos, vai levar lá pros outros jogos da produtora Amnesia Games, né, vai levar lá pra página. Aqui a paginazinha é do 31 Minutos, tem outros jogos aqui deles, então, pá, em espanhol. E, cada jogo ele ativa uma função. Por exemplo, vamos lá jogar o primeiro capítulo, Botão Misterioso, vocês vão ver que mesmo em flashzinho aqui, desenhado no software aqui, já é engraçado. Então, imagina na série com os bonecos, em português, aqui vai ter espanhol, que legal, Botão Misterioso. Então, são jogos de tocar. É tipo um episódio, ó, do 31 Minutos, olha que legal. Noticiário mais tecnológico da TV, segundo minha avó. Muito bom. Um botão que nunca foi apertado. Justin Cuchara, Cuchara é colher. Espanhol. Então, aqui são as notícias que vão ter nesse programa. O Juan Carlos Bodocchi, que é esse coelho vermelho, ele é dublado pelo Guilherme Briggs. E ele fala sobre meio ambiente no programa, muito bom. O que você faz? Estou aqui com um botão que nunca foi apertado. O que você faz? Eu não sei, porque eu nunca fui apertado. Então, vamos apertar o botão pra ver o que ele faz. É muito bom. Aperte o botão pra ver, vamos ver o que ele faz? Oh, prende a luz. Que lindo. Oh, acede a luz, que lindo. A cara do boneco e a voz. Este tema de apertar botões é tão impactante que hemos preparado outras interessantes notas de coisas que se aprietam. Adelante. Vamos lá. Os joguinhos agora. Você tem que apertar, então. Lá, lá. Quem assistiu o programa vai entender isso aqui melhor. Por isso que eu falo assistam. Tem no YouTube. Pelo menos o... Vamos encontrar o canal? Você viu que era Pokémon o primeiro canal que eu estava vendo? Era Pokémon. Encontrei eu mesmo. Então, tipo, Areware, the hardest game ever. Inflalus. Então, ó. Tem nível de dificuldade, mas são microjogos. Mas o legal é o tema mesmo. 31 minutos. Eu adoro esse programa. Ó, vamos pisar. Pisei nos sapatos. Para, César. Para. Um cachorro. Dois. Três. Quatro. Conte os cachorros. Cinco. Cinco cachorros. Quenta los perros. Ou seja, conte os cachorros. É, tem que saber um pouquinho de espanhol para jogar. Mas é bom que você treina um outro idioma. Quita las... Então, ó. Tenho que expulsar aqui a... A baleia, ó. Ó, o braço mal cortado. Putz. Zoado, mas engraçado. Porque é proposital, né? Encontre o objeto. Gravata. Cadê a gravata? Cadê? Ah, tá aqui, ó. Olha, três vidas ainda. Não perdemos nenhuma. Cabeceia. Cabeceia. São todos os personagens do desenho lá do programa. Então, ó. Fizemos aqui pontuação máxima. Vamos continuar. Ó, por um dólar você pode tirar toda a publicidade, as propagandas do jogo. Se quer remover a DS, não. Não precisa remover, não. Vamos com as propagandinhas mesmo, ó. Desbloqueamos o segundo episódio. Tangananica. Tangananá. Essas músicas são muito boas. Procurem os clips no YouTube. Vale a pena. Justin Cuchara, vamos ver a revelação. Então tá com a colher. O que será que ela quer falar pra gente? Esse já não é de apertar, é de escorregar o disco. O famoso artista Justin Cuchara nos fará um grande anúncio. De que se trata Justin? Uma película? Um novo disco? Um filme? Um disco? Que que o é? Qual que é a opção? Toda minha vida foi uma grande mentira. A verdade é que não sou uma cuchara. Sou um cuchillo. Ele fala que não é uma colher, ele é uma faca. Não me creem? Lo demonstraré. E corta lá a torta. Então vamos provar que ele é uma faca, vai. É legal porque é bobo. É legal porque é engraçado. Agora que me liberei. Agora que ele confessou, vai pra uma festa de facas. Ó, que pacas que eu entendi. É o cortante tema de cortar. Eu adoro esse jogo. Eu adoro esse programa. Vamos lá, vamos ver se é aqui. Corta o cabelo. Cortaram mal meu cabelo. Procure as músicas, são boas. Ó lá, lança as latas. Eu opino, eu opino, porque rítica social tem essa música também. Ó lá, sempre corta a corda, ó. Tchau, César. Mais rápido. Vamos lá. Ó lá, faz um gol. Até o Sérgio, que é calmo, andar nervoso. Essas músicas são viciantes. Eu lembro da letra de todos. Tira o dedo. Ó, vamos. Ah. O que é isso? Vamos lá. Corta. Corta o quê? Ó. Cortei. Opa. Cortei a caneta. Porque sou o melhor homem. Era só a metade do cara. Fecha. Fecha. Não deixe de depositar. Os banqueiros sacaneando. Não vamos deixar. Depositar. Encontra o Nandex, o quê? Ah, esse aqui. Encontrei lá o Nandex ou o Nandex. Depois eu vou ver no vídeo. Então, ó. Deu certo. Continuar. Por um dólar, pode desquitar toda a publicidade. Juego. Aproveita. Não. Vamos continuar sem pagar. Vale a pena dar um dólar para os caras aqui. Para você ver. Juegos de tocar e cortar. Agora no Super Mix você vai tanto tocar quanto cortar. Então vamos ver se a gente consegue esse desafio. Acho que agora a dificuldade aumenta. Vamos lá. Faz um gol. Pá. E a janela do Sérgio foi embora. Vamos encontrar o amigo. Cadê meu amigo? Cadê? Cadê? Achei? Não. Ah, caramba. Eu achei, mas a mão escorregou. Pisa. Vamos pisar também, ó. Vou me vingar agora. Vou pisar em todo mundo aqui. Tá. Mais rápido. Mais rápido. Corta a corda. Tchau. Eita. Tinha que acertar o César. Não sabia. Viu como muda um pouco a dificuldade? Vamos encontrar a privada. Olha o Pokémon aqui, ó. Tá vendo? Pokémon. Achei. É o Pokémon do Game Boy que tá ali na tela. Encontra o objeto. Vamos achar o café? Cadê o café? Aqui atrás. Mais rápido. Corta o cabelo. Cortaram mal o meu cabelo. Nem com a raiva no meio. Influge. É divertida. Pra criança esse jogo é bem legal. Talvez você pode achar meio chato. Lala. Mas pra criança é divertida. E pra gente que é mais velho, vale a nostalgia de quem conheceu. 31 minutos e quem não conheceu, vale... Nossa, tinha um bandido ali. E quem não conheceu, vale a dica de conhecer. Me gustam as coisas cortadas? Porque eu sou meio homem. Aqui, ó, cara, metade. Assustei. Pita as baleinhas. Tchau, baleia. Tchau, 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 tchau. Ah, morri. Fui morto pela baleia. Então vamos tentar só mais uma vez. Porque eu tô aqui filmando e jogando, né? Mas vamos lá. Vamos encontrar o epitáfio. Cadê o epitáfio? Aqui. Agora meu dedo escorregou. Vamos. Vamos lá. Vamos sentar o César. Para, César. Para. Eu quero me esquecer. Vamos fechar aqui. Não vamos deixar o cara depositar, não. Tchau. Fechamos. Desculpa, senhor. Horário de almoço. Não gosto que é feito, maroto. Agora vamos cortar de novo. Vamos lá. Tchau, presente. Tchau, fone. Tchau, são lixo. Foi meio, hombre. Vamos tirar o dedo aqui, ó. Eu não entendi essa cutscene, mas... Beleza. Faz um gol. Vai. Vamos lá. Mais rápido. Vamos. Vamos expulsar os balistas. Ah, que droga. Mas foi só uma vida. Lala. Vamos lá. Vamos apertar o botão. Lala. Procurem todas as suas músicas depois. Procurem em português. Vamos encontrar o que? O café. Eita. Ah, tá aqui. Procurem em português. Em espanhol também é divertido. Buscou caralho. Vamos encontrar a notícia. Eita, achei. Quase, quase que não deu o tempo. Vamos inflar todo mundo aqui. Ó, o tempo vai andando mais de pressa. Cabeceia. Consegui. Vamos continuar. Olha a outra musiquinha aí. Então a gente tem que conseguir depois três estrelas nesse pra liberar a próxima fase aqui, ó. Então vamos depois tentando pra gente liberar aqui, ó. Debes obter três estrelas. Então como você vê, tem um desafio, sim. Pra você liberar as próximas. Não é tão fácil assim conseguir as três. Tem que ser perfeito. Você não pode errar nenhuma vez nos microjogos. Então tá aqui esse jogo pra vocês que é mais nostálgico que desafiador. Ou interessante. Interessante por causa da temática. 31 minutos. E por serem os microjogos. Então é isso. Deixo aqui vocês com a bola na janela do Sérgio. Que o menino chutou. Até o Sérgio que é calmo, não é nervoso. Então é isso. Indica o 31 minutos. Vejam as músicas. Os clipes. Espero que tenham gostado desse vídeo. Dessa dica. Não só do jogo, mas do 31 minutos. Vale muito a pena conhecer. Teve um filme que passou, inclusive, recentemente aqui no cinema. Tava em cartaz aqui. Fizeram toda a publicidade por causa dos dubladores. Eu gosto tanto do 31 minutos que é lógico. Que eu comprei o DVD do filme, ó. 31 minutos. O filme. Ele não é tão antigo. Ele chegou aqui bem depois de que o programa fazia sucesso. Até parou de passar na TV. Depois veio o filme. Ele vem com a capa, a luva, né? Ele vem aqui com o DVD. E tem vozes, por exemplo, Márcio Garcia, Daniel de Oliveira, Mariana Chimenez. Então são artistas famosos que fazem aqui a dublagem do filme do 31 minutos. Eu indico muito, então, o filme. Só que embora a série é mais divertida que o próprio filme. Então comecem vendo os vídeos lá no YouTube. E pra você que já conhecia 31 minutos, essa é a chance aqui de matar essa nostalgia. Se vocês quiserem, eu faço futuramente um vídeo sobre a série. Pra isso não ficar longo. Então eu deixo aqui a dica, a indicação pra vocês. Do filme, da série, das músicas, do clipe e do jogo. Então é isso, turma. Espero que tenham gostado. Obrigado por tudo e... Até a próxima! E pedimos sempre que deem aquela contribuição ao canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo e deixando o seu like. Procure na playlist pelos vídeos para você ver os conteúdos com maior organização e nos siga sempre nas redes sociais. Deixe sempre nos comentários suas sugestões e recomendações, porque esse programa é personalizado e faremos um conteúdo com a sua cara. Canal Destec, o canal mais diversificado da internet. E até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri